O Super Agente tem uma missão especial. Vamos desvendar o mistério. E nós estamos aqui para ajudá-los nessa missão. Legal! Vamos abrir essa porta junto? Nenhum trabalho é difícil quando é feito em equipe. Isso tudo apenas faz parte do trabalho de um Super Agente secreto. Olá, Agente Pensionauta. Pensionauta, aqui na Discovery Kids.